Amigas maravilhosas, tudo bem amiga? Gente, vamos de maquiagem? Ó, eu nem ia gravar esse vídeo hoje, não ia gravar esse vídeo, não ia postar hoje Mas vocês estão me pedindo tanto, tanto, que eu falei Quer saber? Eu vou correr e vou gravar esse vídeo e vou postar hoje mesmo Porque se elas querem, eu faço Like do amor se você gosta de vídeos da Dona Avon, hoje de maquiagem Se você gosta de makes também, deixe o like pra eu saber que vocês amam Então se inscreve no canal também, tá minha amiga? Sempre venho com vídeos da Dona Avon aqui no canal, você que é fã, você que é revendedora Então se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa maquiagem Hoje a nossa make vai ser como? Nós vamos misturar as duas bases E vamos passar no rosto, vamos misturar a mate real Que a gente já conhece aqui no canal, né? Eu sempre venho com ela aqui E a glow real, as duas da Color Trend, ó Que ontem eu postei uma resenha, né? Comparando as duas E hoje nós vamos misturar, fazer misturinha com as duas E vamos ver como é que vai ficar na pele essa misturinha Uma vez que a glow, ela é bem glow Muitas amigas aqui no canal falaram Não tem como usar, não vou usar Minha pele oleosa, ia comprar, desisti Outras já falaram, o sul ficou lindo O sul eu amei, eu comprei e amei Foi uma metade gostou, metade não gostou Mas eu já vim falar pra vocês que essa base Ela fica seca na pele, a glow Ela fica sequinha Só que ela tem muito brilho Tá? Não é a pele perguenta, nem a pele oleosa Não, ela fica sequinha Mas ela fica super brilhosa Então por isso, vamos misturar essas duas Vamos ver o que que vai dar Eu vou passar um algodão aqui na minha pele Um algodão com água micelar Porque tá muito tente aqui hoje Gente do céu Tá muito calor em São Paulo Então eu vou passar uma água micelar, essa daqui, ó Da Clear Skin Vou passar em todo o rosto e vou passar um primer, tá? Ó Tá saindo tudo, porque eu fiz a minha rotina amanhã Tudo Só que tá muito calor Então eu saí, voltei, já suei de novo Então eu vou passar essa água micelar aqui Só pra dar uma limpadinha a mais na pele E olha só a cor do algodão Poluição, amiga Muita poluição Tô com o ventilador bem aqui na minha frente Vocês estão ouvindo um barulhinho aí? Se tiver ouvindo, é o ventilador Porque não tá dando pra ficar sem ventilador Tá muito calor Passei em tudo Agora, amiga Eu vou passar o primer, ó Igual eu fiz ontem, né? Também passei o primer Fui pra igreja Voltei Aí eu gravei pra vocês Que a gente tá voltando da igreja Que ia lavar o rosto Porque também algumas meninas lá no Instagram Disseram que ela é uma base Essa glow É uma base difícil de tirar Por conta do brilho Que se não souber tirar direitinho Fica brilho no meio da cara Fica partículas Brilhosas no rosto Mas eu lavei com sabonete da Natura Aquele azulzinho Que tira a maquiagem E saiu tudo Não ficou nada de brilho Foi super fácil Na hora de eu lavar o rosto Fui pro chuveiro Levei o sabonete Lavei tudo do lado Foi ótimo Ó Passei o primer Eu vou esperar dar uma sentadinha Enquanto isso Eu vou estar misturando A base As bases Vou misturar aqui Ó Tá Nesse Aí esquece o nome disso gente Essa plaquinha aqui De misturar base Ela tá limpa E eu vou tentar colocar O mesmo tanto De cada base Ó Esse tanto aqui Dá castanho Normal ó Mate real E vou tentar colocar O mesmo tantinho Tá A base glow Ó Ah meu Deus Bem amigas Ó Coloquei as duas Tá vendo ó A glow E a normal E vou misturar isso Ó Misturar com essa pontinha Aqui Vou misturar as duas E vamos ver o que Que vai dar Olha aqui ó Tô misturando bem E vou espalhar com a esponjinha Hoje tá Vou usar essa esponjinha aqui ó Da Intense Da Bosticário Vamos usar ela Vou começar aplicando No rosto Assim Também Tem que ser logo Que eu tô com o ventilador Bem aqui na cara Senão vai acertar a base Ó Coloquei tudo que tava aqui Ó Tá vendo E agora eu vou espalhar Com a esponjinha Tem que ser logo Tem que ser logo Pronto, amigas, ó Ficou melhor, né? Eu achei que ficou mais bonito assim, misturado, ó E eu coloquei a mesma quantidade de base De um, de outro E eu achei que ficou ótimo Achei que ficou muito bonita a base, ó Porque a mate real, olha, é mate, mate É opaca, opaca, não tem nada, né? Vocês viram ontem no vídeo, né? Quem não assistiu, assista bem pertinho, antes desse E as duas juntas, olha Acho que ficou muito bonito Olha que bonito E ainda vamos levar pó aqui, né? Colocar bem aqui em cima, no cabelo Pronto, ó Eu gostei da base misturada O que vocês acharam? Eu acho que ficou bem melhor do que a Glow sozinha, ó Tá vendo? Porque eu vou ter que usar essa base, gente Comprei, vamos usar Mas ela misturada, ó, acho que ficou muito bonita Muito bonita mesmo Bem usável, né? Porque ela sozinha não acha ela usável, não Mas ela misturada com esse daqui, ó Eu achei ela bem usável Eu amei a base, gente A Glow sozinha Achei a coisa mais linda Mas não dá pra usar só ela Ou a gente mistura Ou a gente coloca um pó por cima dela Pra dar, assim, uma... Amenizar aquele brilho todo, né, gente? A gente vai parecer o homem brateado, né? Mas misturadinha, assim, ó Uma com a outra Eu achei maravilhosa Eu adorei, vamos continuar Eu vou dar uma arrumada na minha sobrancelha E nós vamos usar essa paletinha aqui, ó Que também foi lançamento Essa aqui foi a Cíntia que me enviou Cíntia Multimax É uma lojinha muito boa da Avon Tá o link que tá aqui embaixo Vamos descer o pincel É um pouquinho da água micelar Eu coloquei um cantinho aqui na tampinha, ó E vamos descer o pincel Tiro o excesso da água aqui E vamos dar uma contornada nessa sobrancelha aqui, miga Vamos lá Caguei aqui Ai, que ódio Pior contornete Tô pegando a corzinha mais escura da paletinha, ó Essa daqui Ó Assim Vou fazer na outra Pronto, amiga Ó, essa paletinha A cor dela é o escuro, tá É o escuro Eu usei a cor mais escura também Pra contornar do meio pra ponta a sobrancelha Vamos para o corretivo Eu vou passar o Power Stay Aquele que arde meu olho Mas eu não desisto dele A minha pele, gente, já tá seca Pra que essa base, ela é seca, né Já tá seca Eu vou passar aqui agora o corretivo Rapidinho Já vou esfumar Pra não arder o meu olho Porque ele dá uma ardidinha no olho Assim Já vem com o pincel Já vem esfumando Que daí não dá tempo do olho arder Eu vou tentar contornar também Minha sobrancelha Já aqui, ó Vou pegar as duas sobrancelhas com corretivo Vou passar o corretivo aqui também Do outro lado Do olho Eu adoro esse corretivo Pena que ele arde meu olho, né Ponto negativo dele é só esse Mas ele é muito bom Eu gosto dele Ó Mais claro O corretivo mais claro Pra iluminar, tá, gente? Aqui também E aqui também Pô, hoje não ardeu meu olho Será que eu também não tô com ventilador? Será que é isso? Pronto Nessa parte que iluminei Vou colocar o pó banana Peguei o pó banana da Avon Que não tem mais Está fora de linha Infelizmente E vou pegar com uma esponjinha seca Vou colocar aqui embaixo, ó Aonde eu iluminei Eu vou colocar o pó banana O olho que nós vamos fazer hoje, gente Não vai ser muito espetacular Porque No vídeo de hoje Só pra gente mostrar mais a misturinha Uma make pronta Com a misturinha das duas bases, né Uma make completa Usando a misturinha das duas bases Coloquei o pó assim E aonde não tá o pó claro Eu vou colocar o pó da minha cor Vai ser o mel, ó Ou o caramelo Pelo caramelo Acho que é melhor E o caramelo da Avon Mark Que eu nem sei se tem ainda, gente Se ainda existe Esse pó da Avon Mark Esse aqui eu adoro ele, ó É bem da minha corzinha Então eu adoro ele Vou pegar o pincel gordão Da Avon também E vou aplicar aqui, ó Aonde não tem Branco O glow ele dá uma sumida boa Depois que a gente coloca o pó ainda, ó Dá uma sumida boa O glow É, gente Acho que legal é usar os misturados, né Quem quer usar no dia a dia Quem comprou aí Teve uma pessoa lá no Instagram Que falou que comprou e se arrependeu Aí eu falei pra ela, né Faz misturinha Quem sabe não dá certo Aqui pelo menos deu, ó Tá vendo que com a base Mulher ele tá mais brilhoso, ó Mas o restante tá mais opaco, né Achei que ficou bonito, ó Tá 100% opaco Achei que só aquele efeito, né Só aquela coisa mais iluminada Não super brilhosa, né Para o olho Que eu vou usar aquela paleta blush e bromo Que você sabe que eu também uso ela como sombra Vou usar essa corzinha aqui, ó Tá vendo? Esse rosinha é mais queimado Vou fazer um esfumadão Aqui no olho Sabe que eu gosto Ó Por todo o olho Essa paletinha, esse quarteto, gente Esse vale a pena comprar, tá Eu sei que ele é um pouquinho caro, né Ele é mesmo Um pouquinho caro Mas é uma paleta que vocês vão usar Ela de várias formas E eu gosto disso Praticidade, entendeu? A gente tá com um produto Que pode usar de várias formas Ó Ela fica muito bonita no olho Aplica e vem Vou pegar o brilho dessa paleta Essa daqui, ó Vou colocar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha, ó Só um pouquinho Vou espalhar Se bem que esse brilho aqui não adianta pegar só um pouquinho Porque ele brilha O pouco dele já brilha muito É muito boa essa paleta, gente De verdade Ó Tirei o excesso aqui do pincel E vem esfumando aqui embaixo da sobrancelha Olha como brilha essa sombra Essa sombra não, né Esse iluminador, ó Só assim, tá Olha aqui como é que tá A base Quase não tá brilhando, gente Por conta do pó também Vamos para um delineado Também vou usar um lançamento aí Que é o delineador para olhos Turquesa brilhante Esse lindo aqui, ó Eu não vou fazer gatinho, não, tá Vou fazer um delineado normal com ele Só o risquinho mesmo Ó Só assim Vou fazer no olho Olha que bonito Só o delineado como é que ficou bonito Não ficou? Vamos continuar Tirar esse pó que tá aqui embaixo tudo Ó Com cuidado, né Porque a gente acabou de fazer o delineador Então tem que ter cuidado Ó Tá com o dedo assim Pra me borrar Assim, ó Vou passar na linha d'água O lápis branco A Color Trend, ó Lápis retrátil branco Vou passar tudo aqui na linha d'água Que eu gosto desse lápis, gente Eu amo esse lápis Assim E vamos para a máscara de cílios Vamos a hoje A Avon No Limits Hoje só tem lançamento aqui Maravilhoso Passar muita máscara Muita máscara de cílios Ó Em tudo Olha Essa máscara é muito boa, né? Vou passar tudo e já Gente, olha essa máscara de cílios Me fala se ela não parece um cílios postiço Olha E eu nem tenho cílios, gente Você sabe, né? Eu quase não tenho cílios Vou passar aí embaixo Passar Rímel Máscara de cílios Nos cílios inferiores Anota aí Tá? Você que não passa Anota, tua amiga Olha que diferença com a máscara de cílios Como dá diferença, né, gente? Olha isso Eu amo Vamos de blush Vamos usar também o lançamento Cushion Ultra Leve Esse daqui é o rosa Se eu não me engano Vou usar ele como batom também, tá? Vou usar ele como blush Como batom, que é o prometido dele Ó Vou colocar um pouquinho assim, ó Aperta que sai E coloca assim Aí você pode vir com um pincel Um pincelzinho assim, ó Esfumando Ó Ele é um rosinha bem sutil, tá vendo? Bem saúde mesmo Tá dando um batidinho assim, ó Tá vendo que ele é uma rosa É um rosinha muito sutil Dá pra você ir esfumando também com essas fondinhas aqui, ó Mas eu prefiro com um pincel Dando um batidinho assim, ó Um pincelzinho mais gordinho Ou com o dedo Assim, ó Dando um batidinho assim com o dedo Um dedo, ó Meio que tira o produto Então eu prefiro ainda com um pincel, ó Assim, mais um pouquinho Pra vocês poderem ver bem daí Vou colocar um pouquinho aqui também Ó, o restinho que sobrou no pincel Assim E vou usar como batom também Tirei a base da boca Vou passar o cristiano Assim, ó Você pode olhar com o dedo mesmo Ó Ele fica sequinho na boca, gente Sequinho, sequinho Olha que bonitinho esse batom Eu adoro Esse blush, esse cushion Como batom Acho que ele fica uma corzinha Tão bonitinha, olha Bem de boca, não fica? Aí eu acho que fica lindo, gente E pronto, minha amiga Essa é a nossa make Hoje usando todos os lançamentos Os últimos lançamentos Tá bom Mas a intenção desse vídeo Era misturar as duas bases Essas duas lindezas, ó Mad Real e Glow Real Misturamos E ficou assim a pele, ó Você viu que ela nem ficou tão brilhosa Só deu um fundinho mesmo De iluminação Misturando as duas Então eu acho que dá mais certo Do que ela sozinha Tá? Sendo sincera aqui com vocês Quem gosta Usem Usem e abusem Se for usar o que vocês Fazer o que vocês quiserem Nós somos livres Mas eu preferi ela misturada Tá? Aí você dosa Se você quer mais brilho Do que opacidade Você coloca mais glow Se você quer uma coisa mais Mediana Coloca a quantidade igual De um e de outro Entendeu? O bom do misturinho é isso Que a gente pode ficar dosando É o que a gente quer mais O que a gente quer menos Tá bom? E eu amei Essa make Eu amei a pele com as duas Ficou muito bonito, ó Né? Querendo ou não A gente fazendo assim Com o rosto Olha aqui a testa Dá um reflexo, né? Um brilho no fundo, ó Eu achei maravilhoso E vocês, amigas Vocês gostaram desse vídeo Dessa make? Eu amei esse delineado Ficou bem bonitinho Amei tudo Se vocês gostaram Deixa o like Cheiroso do amor Inscreve no canal Minha amiga Teremos muito mais makes Aqui no canal com a Avon Então se inscreve Fica por aqui No Instagram também Vou postar uma foto Dessa make Aqui lá no feed Deixa o coraçãozinho Já me segue E a gente se encontra amanhã Se vemos aqui No próximo vídeo Coloca aqui, ó Sugestões De vídeos com a Avon Que eu gravo essa semana Tá bom? Beijo No coração maravilhoso Da minha vida inteira E a gente se encontra aqui amanhã Te espero Beijão até lá